Farra dos moleques Repertório novo, hein? É pra tocar nos paridões Simbó! Jogando o swing, meu dedinho, meu dedinho é do seco Vale com o pé do sapato! Ohô! Terce, ó! Mas esse cara não percebe, só ele não vê Ou então já tá sabendo, mas não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô, é mô Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô, é mô Bota nele o quê? É porta nele Bota o sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz o sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Bota o sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Joga no solinho, meu dedinho é do seco É ponta nele, é ponta nele, é ponta nele, é ponta nele Mas esse cara não percebe, só ele não vê Ou então já tá sabendo, mas não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô, é mô Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô, é mô É ponta nele, é ponta nele Bota o sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Bota o sinalzinho da amizade aí, menino Joga no swing, meu dedinho é meu dedinho é do seco E na pegada do Neko Drum, sim Meu R.P.T.O.J. e meu Carini, velho Você é minha farra dos noelos, sim Em nome da CP Produções, sim Meu Fadão, meu irmão, novo despedinho, hein Parceiro, sim, parceiro, minha vez Ei, não tem coragem Eu repeto hoje o meu Carini, menino Isso é minha farra dos noelos, sim E assim, ó Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoou e o traje de maloqueiro De camisa larga, de bota pra trás E vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E tudo que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho do céu Que Deus me deu e jogou foco Simbó Em nome da CP Produções, sim CEDES ESTOURADOS CEDES ESTOURADOS De bota pra trás E vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E tudo que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho do céu Que Deus me deu e jogou foco Simbó Ele é refertório de meu carinho de menino Lavando da Rio, passando o banho de som Bora, pro Danilo, sem paz Na pegada, toda a cutruz As cirórias são divulgações Carreira dos brindos Show Simbó Joga no swing, seu menino Bora, mudadinha, do seu classe E na pegada, toda a cutruz Seria o faro dos moleques E na hora que me escutar Pra ver que isso não é drama Precisa raciocinar O beijo não resume transar Mas quem sou eu, se quiser, vem pra cá Vou me contra dizer, não aguenta Fiz essa letra só pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Simbó Mas então sarra Então sarra Aboruxão Aboruxão Mas então sarra Então sarra O porfuzão O porfuzão Mas então sarra Então sarra Aboruxão Aboruxão Mas então sarra Então sarra O porfuzão Joga no swing, meu dedinho E na hora que me escutar Pra ver que isso não é drama E precisar raciocinar E precisar raciocinar O beijo não resume transar Mas quem sou eu, se quiser, vem pra cá Vou me contra dizer, não aguenta Fiz essa letra só pra te incentivar Fiz essa letra só pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Vai Mas se você mudar, vai fazer falta Mas então sarra Então sarra A banca do chão A banca do chão Mas então sarra Então sarra O porfuzão Mas então sarra Então sarra A banca do chão A banca do chão Mas então sarra Joga no suíço, seu bem Simbam! Oh, 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 bora, bora aqui Joga no suíço, a minha prodigia Joga no suíço, seu menino Suíço não, a buzenga Isso não é uma banda Uma banda em meio, velho Oh, lapada de suíço Eu vou fazer com a serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Tô chonadão, não Nesse rabetão Tô chonadão, tão, tão Tô chonadão, tão Nesse rabetão Tô chonadão, tão, tão, tão Assim ó Vai rabetão, tão Vai com o pombom no chão Vai rabetão, tão, tão Vai rabetão, tão Vai com o pombom no chão Vai rabetão, tão, tão Joga no solinho Vai! Vai lá com o pé, com o sapão Oh, 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 oi Simbam! Isso é minha farra dos moleques, hein? Em nome da CP Produções, hein? Vai! Meu parceiro japonês, hein? Que ela vai marcar no café da linha Ela já vai naquele abraço, hein? Assim ó Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar Tô chonadão, tão, tão, tão Nesse rabetão Tô chonadão, tão, tão, tão Tô chonadão, tão Nesse rabetão Tô chonadão, tão, tão, tão Vai! Vai rabetão, tão Vai com o pombom no chão Vai rabetão, tão, tão Vai! Vai rabetão, tão, tão Vai com o pombom no chão Vai rabetão, tão, tão, de novo Vai rabetão Joga no swing Vai rabetão, tão, tão Vai rabetão, tão Tá com o pompom no chão, vai rabetão Jogando o solinho, meu dedinho Meu dedinho, meu dedinho Do seco É suíno, menino Respeita a minha fava Meu parceiro Thiago do Paredão, hein Meu padrão junto e escondido Meu padrão Ovo do Estradi Vai Joga no swing No swing No swing Vai Sim, ó Oh, lapada de swing, velho Hoje eu vou chegar, chegando Melhor esse pé Fala pro dono no bar Ele não se atrasa Sou de cozinha Parou com a cortina Com certeza hoje tem ninguém agindo O mundo gira Depois da pequena Liga o som do carro, ei Eu vou mandar Eu já tô vendo Eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo, vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Eu já tô vendo Várias novinha descendo, vai descendo, vai descendo Joga no swing, meu dedinho Baila com o pé Baila com o pé Com o saco, vai Swing não A música, velho É que eu vou lá atrás, hein É que pros temos e tá com nós Hoje eu vou chegar, chegando Melhor esse pé Fala pro dono no bar Ele não se atrasa Sou de cozinha Carro com a cortina Com certeza hoje tem ninguém agindo O mundo gira Depois da pequena Liga o som do carro, ei Eu vou mandar Eu já tô vendo Eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo, vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo, vai descendo Joga no solinho, vai Oh, lapada, abenço, o wing band Joga pra cima, que é sucesso, hein Você é minha farra dos moleques, hein Em nome da CB Produções Por o meu dedinho, meu dedinho É tu sei lá E na pegada Do Leto Drums, hein Abraça a galera Márcio do Giringu Sim, ó Olha, chegou Se está firme, eu vou pegar meu paridão Vou te levar no ouvir Vem escutar o batidão Eu me amarro no teu jeito, rebolando até o chão Você tá querendo escutar o pancadão Tchutchuca, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão Gatinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão Gatinha de barbalha Lá com o percussão Taca o pé no freio, seu menino É tipo os primozinhos, viu É que o veneno solteiro, papá Simbão Jogando um suíço de vergonha, vai Padrão novo do Espejinho, hein Melhor Espejinho da Star Olha, chegou o seu tapirão Vou pegar meu paridão Vou te levar no ouvir Vem escutar o pancadão Eu me amarro no teu jeito, rebolando até o chão Você tá querendo escutar o batidão Vem Gatinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão Gatinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão Joga no swing, meu dedinho A doce é clá, zoa Boa, fada de swing, vem É o vivasso, menino Grava aí, vande som Grava aí, vande som E você vai sentar por cima O gordinho vai te pegar O objetivo agora, toma Não adianta, não volta Menina Eu dou tapinha na potranca Com o bobão Ela balança, ela me chama de malandro E ela vai Eu dou tapinha na potranca Com o bobão Ela balança, ela me chama de malandro E ela vai Vai, vai, vai Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Agora vai, joga no swing, no swing CEDES ESTOURADOS E você vai sentar por cima E o gordinho vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Tô cabinha na podranca Com o bumbum, ela balança Ela me chama de malandro e ela vai Eu tô cabinha na podranca Ela me chama E com o bumbum, ela balança E ela vai se apaixonar Vai, vai, vai Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Rapariqueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de raio e luxo, SW4 Rapariqueirinho, sou o rei dos contatos Joga no suíço, é menino Simbam Meu patrão novo do estante, esse é moral, hein Por um doidadinho, a docevá E tá pegada, tô lá com dois, hein Simbam Olha aqui, eu tô de raio e luxo, SW4 Rapariqueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de raio e luxo, SW4 Rapariqueirinho, sou o rei dos contatos Roda um lar, vinte e dois, as novinhas todas loucas Ação do meu paredão, peço com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com uma sobrinha, valesga Vou chegar causando um desce da meu patrão Olha aqui, a Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW, bato preto, ó de papai Devagarinho vai, tu vai sentando, vai É no colô do pai, vai Olha aqui, a Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW, bato preto, ó de papai Devagarinho vai, tu vai sentando, vai Diretamente barbárdia, é com percussão Ô, lapada de suíde, velho Em nome da CB Produção, isso é minha farra dos moleque Sim, eu tô de raio e a tocha, meu carinho de menino Sim, bora, meu dedinho, vai Olha aqui, eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerinho, sou o rei dos contados Eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerinho, sou o rei dos contados Roda um ar, vinte e dois As novinhas tudo louco Ação do meu paredão, peço com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Vou chegar causando no SW, bato preto Olha aqui, a Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW, bato preto, ó de papai Devagarinho vai, tu vai sentando, vai É no colô do pai, vai Olha aqui, a Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW, bato preto, ó de papai Devagarinho vai, tu vai sentando, vai É no colô do pai Jogando o suminho E meu dedinho, meu dedinho é do C.H. Vá! Oh, oh Simbão! Seria farra dos moleques, hein? Em nome da CB Produções, menino Ponte do Matuto, hein? Simbão! Farra dos moleques! E ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vendei meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ouvir Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já, meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ouvir Forró no meio do mundo Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já, meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não E ela me fez Vender meu carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Comprar um carro Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ouvir Forró meu violão Por quê? Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já, meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ouvir Forró no fundo maduro Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu E usar já, meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso 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 não Não, a mozinha que eu vendo Esse é minha fala, os moleques Por andou dedinha, andou dedinha do secar E na pegada, moleque, o trunzinho E lá vai, vando de som E assim, ó Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Que virou desculpa Qual bombu mais bate, qual bombu mais pula Qual bombu mais bate, qual bombu mais pula Qual bombu mais pula, qual bombu mais pula Vai! Simba! Oh, oh! Tô na próxima, quer sucesso, hein? Semia fada, os moleques, hein? E na me dá, cv, produções, hein? Ponte do Matute, hein? Parceiro Tiago Paridão, padrão, junto e escondido, hein? Vê a senhora Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Que virou desculpa Qual bombu mais bate, qual bombu mais pula Assim ó, tem a loura, morena, branquinha, a ruiva A loura, morena, branquinha e a ruiva Viro que explica Qual bombom as bate, qual bombom as pula Joga no solinho, botadinha, dança O Rui, melhor repertório de meu carini, viu Espeito, suíte do gordinho, menino Segue a farra dos moleques, hein Simbó, melhor espetinho, dá-se pra meu parceiro, morro de espetinho, hein Parceiro Alisson Lico, o que que é pro garçomóis, hein Fica é bolacha Não quero não Fica é leio Não quero nada Meu filho quer comer? Não, meu não Meu filho quer cachaça? Me dê, papai Isso é minha farra dos moleques, hein Em nome da CD Produções Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Joga no solinho, dou, beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, eu vou me divertir pegadinha, pra gente sair Hoje é ousadia, é pura condição As mina tudo louca em cima do meu paredão Hoje eu tô de bom, eu vou me divertir Fica pras novinha pra gente sair Hoje é ousadia, é pura condição As gata tudo louca em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Simbora! Lapada de swing, que bem? Isso é minha farra dos muletes, hein? Melhor repertório, meu carinho e menino Em nome da CB Produções, hein? Ponte do Matuto, hein? E hoje eu tô de bom, eu vou me divertir Fica pras novinha pra gente sair Hoje é ousadia, é pura condição As gata tudo louca em cima do meu paredão Hoje eu tô de bom, eu vou me divertir Fica pras novinha pra gente sair Hoje é ousadia, é pura condição As gata tudo louca em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Joga no solinho, meu dedinho, a do Ceguá E da pegada, do Lerco Drunz, hein? Simbora! Meu parceiro Tiago do Paredão, hein? Meu padrão Júnior do Bisco Maldinim Simbora! Meu padrão Rinaldo Paredão, hein? É que faz cachorra! Alonso é que tem de final de Serrita, Pernambuco, hein? Simbora! Simbora! Oh, oh! Em nome da CB Produções, é minha fada, os moleques, hein? Garcinha! Ô novinha do povo grande, quatro anos você tem Eita novinha, se tá rebolando bem Eita novinha, se tá rebolando bem Eita novinha, se tá rebolando O novinha do povo grande, quantos anos você tem Eita novinha, se tá rebolando bem Eita novinha, se tá rebolando bem Eita novinha, se tá rebolando E de balada, tá cantando o desafio Fui lançado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo, 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 vai Que vão embaixo, 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 vai Olha menina, toda se cibindo, nesse momento faz o que eu tô te pedindo Olha menina, toda se cibindo, nesse momento faz o que? Vai contraindo, 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 olha que grande E vai contraindo, 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 olha que grande E vai, e vai, sumindo e vai Vai contraindo, olha que grande E vai contraindo, 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 olha que grande Vai, e essa vai tocar na carreta dos brindes Vai, topa o brinde, repertório novo É pra tocar nos paredões, seu menino Vai ser o Rinaldo, o paredão é ruim Morando o dedinho, a doce claro CD's Estourados Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar Se organiza, todo mundo pega, então bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou dessa de cá Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo combinado A parada é essa, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela Joga no solinho, meu dedinho, vai É pra tocar nos paredões Olha, tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar Se organiza, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou dessa de cá Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar Se organiza, todo mundo pega, então bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou dessa de cá Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo combinado A parada é essa, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela Essa vai tocar na Transcarina FM Meu parceiro Rafael Santos, hein Vai! Ohô! Simba! Abraça, ganhando baço do Café da Aline Ganhando baço do Sítio Barreiras, menino Simba! Em nome da CV Produção, esse é minha fada, os moleques, hein